Roupa mental. Autoria de Eduard de Arte, tradução nossa. Inspirado nos ensinamentos de Néville Godard. Eu estava meditando outro dia, e pensando no trabalho de Néville, e eu estava pensando em William Blake. Ele menciona em um poema como ver sempre em visão dupla, e ver sempre em visão dupla seria ver as coisas como mensagens simbólicas, ou representações de algo mental, ou algo sobre nós e não apenas através dos sentidos, e isso seria visão única. Então ele disse para sempre manter a visão dupla. Quando abri os olhos, vi que havia um objeto na minha frente, e eu tinha uma lâmpada acesa no canto. Porque eu tinha aquela lâmpada acesa, ela lançava uma sombra a partir desse objeto, e eu realmente tentei ver isso através de uma lente mais mental, e pensei no que eu poderia aprender com algo tão simples, algo óbvio para mim, que é uma sombra e uma lâmpada e uma fonte de luz. Eu queria entender pelo menos a partir da perspectiva de Néville, e o que vi foi que, não importa como eu movesse esse objeto ou se movesse a lâmpada, a sombra mudaria, lançaria algo diferente. Então, a sombra está diretamente relacionada à relação que este objeto tem com a luz, e bem, pensei nisso a partir do trabalho de Néville, quando ele diz que este homem exterior é simplesmente uma sombra do homem interior, que é a luz. Eu tentei entender isso através de uma mensagem física, você pode dizer, e o que vi foi que a luz, a lâmpada, representa a minha imaginação, e onde estou dentro da minha imaginação, qual relação tenho com ela? Eu lanço uma sombra sobre este mundo. Portanto, se eu me mudar em relação a esta imaginação desta fonte de luz, que descobri estar dentro de mim, em um sonho que tive com Néville, aquela bola de luz estava dentro de mim onde decidi estar em relação a essa luz. Eu lanço uma sombra sobre este mundo. Então, eu realmente tentei ver a partir da perspectiva deles, que este mundo é uma sombra, é um efeito dessa luz. E então, teoricamente, eu poderia pegar o objeto e movê-lo 2 centímetros para a direita ou para a esquerda, e lançaria uma sombra diferente. Mas essas são mudanças muito pequenas na realidade. Se eu quiser uma mudança maior, então eu teria que ver o que sou na realidade, e onde me encontro na realidade. Portanto, se eu quiser mudar algo na realidade que seja importante para mim, seria eu mesmo. Eu teria um impacto maior do que simplesmente fazer pequenos ajustes na realidade. Não gosto da palavra manipulação, mas, como digo, pequenos graus de movimento na realidade. Se eu quiser um movimento maior na realidade, então eu devo mudar algo que seja maior do que simplesmente mover um objeto 2 centímetros para a direita. E então vejo que a coisa maior a mudar seria eu mesmo, e a maneira de me mudar é ir dentro de mim, e me ver em um novo estado de espírito, como se fosse uma peça de roupa, como se eu tivesse mentalmente vestindo roupas novas, um novo estado mental de consciência que decidi ocupar. É um hábito. Não me pergunto mais se sou digno o suficiente ou se mereço o suficiente, porque nos disseram que não se julga pela sombra. Não importa o que você tenha feito no mundo das sombras, não importa mesmo. O que importa é onde você ocupa mentalmente. Porque toda atividade externa começa primeiro na atividade imaginária, agora sei disso pela minha própria experiência. Tive discussões na minha cabeça, e uma semana, duas semanas depois, a discussão acontece exatamente como eu a descrevi. Talvez eu tenha esquecido o que disse, mas se eu me lembrar, se eu tentar lembrar, vou conseguir, se eu ver minha colheita e pensar quando pensei isso, posso encontrar, posso encontrar algo muito semelhante. Então comecei a ver que a realidade é muito mais mental do que eu dava crédito. E algo que você pode fazer todos os dias é prometer a si mesmo de manhã, quando acordar, que qualquer desejo que surja dentro de você será cumprido por você, acreditando que já o possui, e apenas siga em frente, viva o seu dia normalmente, mas mude o que está fazendo internamente. As pessoas sempre me perguntam o que fazer depois de imaginar. Não faça nada, apenas imagine. Imagine que você tem o que deseja. Mude sua posição dentro de você. Esteja mais interessado, esteja mais preocupado. Se você se preocupa muito, preocupe-se mais com onde você está internamente, embora eu não recomende que você não se preocupe. Eu recomendaria que você mudasse, mudasse onde você está em relação a essa luz, ou em relação à consciência. E pense nisso, se você realmente tem dificuldade em se apropriar disso, pense nisso como se, quando for assumir um novo estado dentro de você, pense nisso como a própria consciência, como se a consciência estivesse te vestindo com roupas mentais novas. É como um novo traje mental. É assim que eu chamaria. Você tem que vestir um traje mental novo. E eu entendo que há muitos obstáculos que podem surgir entre você e a aceitação deste novo traje mental. Você pode se perguntar o que os outros podem pensar, pode se perguntar o que você pode pensar de si mesmo, pode se perguntar se é digno ou não, ou seja lá o que for. Ou se é suficiente nesta área ou naquela área, você pode se julgar. Mas eu recomendaria, em vez de você se julgar, realmente se mover e mudar. Diz para se arrepender, e o arrependimento é uma mudança radical de pensamento. Não diz, primeiro conserte todas as coisas que estão erradas, ou remova sua culpa ou faça isso, e então imagine. Não, diz para mudar, mover, encontrar um movimento dentro de você, e sustentar o movimento. Viver em outro lugar, se movimentar como você faria neste mundo. Muitos de nós mudam para um novo estado, um estado literal aqui, e tendemos a não fazer isso internamente. Mas se você se tornar mais interessado no que você está fazendo internamente, você terá um movimento maior nesta realidade externa. Porque é apenas uma sombra. E o que você vai descobrir é que, quando encontrar o movimento como sendo mais importante do que seu julgamento de si mesmo, os cordões umbilicais do passado serão cortados, e os ligamentos dos estados anteriores serão rasgados, e você será libertado de sua própria escravidão. Antes de mudar, talvez você esteja prestes a mudar, mas ainda se sinta um pouco assustado, pensando no que ocorrerá se não acontecer. Sempre que caí na mentalidade em que me perguntava se aconteceria, eu estava meio com medo de que não acontecesse. Eu me perguntava para onde mais eu iria para realizar esse desejo, a quem mais eu poderia adorar. Há uma palestra que Névio deu onde ele disse que muitos católicos acreditavam nos santos, e no entanto, a igreja decidiu afirmar que certos santos não existiam, e então você tinha milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas orando para santos que nunca existiram. Eles estavam testando algo fora de si mesmos, e esse não é o ponto. O ponto é testar o que está dentro de nós, é isso que testamos, testamos o poder que está em nós. E quando testamos e vemos que funciona, não podemos ir para outro poder. Fazemos o poder se tornar um, fazemos tudo se tornar um, em um sentido, porque no momento em que você vai a um Deus falso, você encontrará outro e outro, daí você estará adorando pedras e divindades que não existem, que não falam com você. Você estará adorando coisas que nunca mostrarão que você já é o que deseja ser, como Névio diz, mas é a sua recusa em acreditar que é a razão pela qual você não vê. Então começamos a viver com nossos olhos mentais, e começamos a cumprir nossos olhos mentais. Começamos a cumprir nossas bocas mentais ao falar as palavras que desejamos. Começamos a cumprir nossos ouvidos mentais ao ouvir as coisas que desejamos. Não vivemos mais no pecado dentro de nós mesmos. Essa é a boa notícia, e é uma boa notícia, mas explicar claramente pode ser difícil, e estou fazendo o meu melhor para manipular e manobrar a língua inglesa para que faça sentido para mim também, mas espero que faça sentido. Realmente, você tem essa capacidade de se mover dentro de si mesmo, não precisa contar a ninguém, ninguém precisa saber onde você deseja ocupar. Deixe o mundo ir, deixe-o ser exatamente como é, como simplesmente foi dito, e encontre o alívio mental, como já disse, dentro de você, encontre aquele lugar mental, encontre a terra prometida, Qual é o desejo na terra que você deseja viver? Qual você deseja ter propriedade? Quem mais, se não você, terá propriedade dela dentro de você? Não há mais ninguém em você para ocupar esse estado. Você é o único que pode fazer isso. E uma vez que você viva com seus olhos mentais, começará a ver com seus olhos mentalizados, você verá que eles são mais importantes do que os físicos. E então você não viverá mais reagindo à vida, reagindo ao seu ambiente, porque se você apenas reagir ao seu ambiente, nunca poderá superá-lo. Por quê? Como Neville disse, se você julgar pelas aparências das coisas, você será eternamente escravizado por elas. É outra forma de dizer que, se você continuar reagindo ao seu ambiente, você não pode superá-lo. Você tem que pensar acima de seu ambiente. Você tem que pensar acima de seu eu atual. Você tem que subir acima do lugar onde você acha que está agora. E pode ser difícil, você pode lutar para acreditar, mas está sendo mostrado dentro de você. Você está ouvindo isso dentro de você. Aprenda a acreditar nesse ser, e você verá que é o seu próprio ser em que está acreditando. E então você começará a viver com uma nova autoridade, um novo Senhor, um novo Deus para adorar, mas não um visto por olhos mortais, não um criado por mãos humanas, mas um que está dentro de você, que é você mesmo.